Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Desta vez, recebendo essas duas mulheres lindas, incríveis e maravilhosas. Uma salva de palmas para Luciana D'Aulizio. Sejam bem-vindas, Luciana. Muito bem. O professor também está feliz? Sim. Não parece, mas... E do outro lado, Bubis Barros, uma comedia social sensacional. Sejam muito bem-vindos, Bubis. Valeu, irmão. Por que você falou assim comigo? Valeu, irmão. Enlouqueceu completamente. Bubis Barros, de Sergipe para o Brasil, não é isso, Bubis? Gravou Comedy Central, faz show no Comedians, Comediante Maravilhoso. Bubis, como o Tom Piaga? Oh, que climão, hein? Então vamos ao que interessa. Nós estamos aqui no Desafio do Emoji. Vocês conhecem o quadro, não? Não. Você conhece, porque você assistiu o outro que estava gravando. Não se facilita. Dando clínico. O seu marido participou. Eu conheço, mas eu tenho perda de memória recente. É o se puta que farei. O marido participou, ela viu e a outra estava aqui, não lembra. Mas é a seguinte, ó. Esse quadro é o quadro onde você tem que adivinhar o que é que está sendo dito em emoji. E hoje o tema é cinema. Cinema. Então, talvez foi também. Porque eu não tenho muita que ir aqui. Denúncia. Tu quer mesmo participar ou tu quer ir embora? Ó, e é o seguinte. Eu vou... Eu tenho uma lista com vários nomes de filme aqui. E eu vou transformar esses nomes de filme em emojis. E vocês vão ter que acertar aqui. E quem acertar mais, ganha. Tá. Quem perder vai pagar uma prenda que é a seguinte. A pessoa que ganhar vai ser a maior entendedora de filmes do mundo. Então ela vai criar um filme aqui ao vivo. Vai roteirizar o filme. E a pessoa vai para o fundo do chroma key. E vai ter que fazer esse filme representando tudo que a pessoa que ganhou falou. Entendeu? Entenderam? Alguma dúvida? Não. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Primeira rodada é o seguinte. Ai, isso tá muito bonitinho, gente. Tá muito programa do Celso. Gostou? Tá bom. Ai, eu não olho por ti, mas eu espero que o Celso por ti olhe. Meu Deus. Começamos. Seguinte, essa primeira rodada é aqui, ó. Vou mostrar o filme. Quem souber o filme pode falar. Não tem... Não tem... Ó, não tem que esperar. Não, pensei que tem que esperar. Tem que gritar, né? Grita. Quem falar primeiro já foi. Preparada, Bubis? Tá bom. Preparada, Luciana? Eu perguntei, preparada, Bubis? Ela falou, tá bom. Eu não sei se tá preparada ou não. Tá preparada? Tô, rapaz. Então, vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Ninguém escura essa criança? Não. Ai, merda no meu cu. Não é merda no seu cu. Vai, Luciana. Não é possível. Três homens. E o segredo. Gente, o que é que... Três solteiras de um bebê? Aê! Finalmente. Porra, três homens e tem um bebê, bicho. Eu nunca fiz esse filme, hein? Três solteirões de um bebê? Oxi, já. O Rob Williams. O Rob Williams é o quê? O Rob Williams. Porque... O Rob Williams é uma babá quase perfeita. Ele protagonizou. Protagonizou. Ele escreveu o roteiro. Vamos lá. 1 a 0, Luciana. 3, 2, 1, vai. Tsunami. Não. Existe um filme chamado Tsunami? Existe. Que bom homenagem. Existe sim. Existe um filme... Existe sim. O que é uma homenagem? Foi uma homenagem do Tsunami. Uma homenagem... Os caras foram homenagearam do Tsunami, que acabou com milhões de vidas. E foi o Castrastofe que teve. Castrastofe, que fez a usina de Fukushima explodir. E agora vai ter radioatividade. É o qual? Náufrago. Náufrago. É o Náufrago. É o Náufrago. Olha, o avião... Inclusive, eu sou contra esse nome de filme. Por quê? Porque Náufrago é quem sofre um acidente de navio. Ele caiu de um avião. Mas olha só. Tem uma parte do enredo aqui que teve uma mudança de gênero. Mas é porque é pra complicar, né, porra? Porra, não. Eu tinha que... Tem um senhor Wilson aqui, ó. Vamos lá, Bubis. 2x0 pra... Vamos lá, Bubis. 3, 2, 1, vai. Puts. Puts. Free Willy. Porra. É ela. Você ia falar? Free Willy foi. Free Willy. Eu não tô acreditando. Acertei. Acertou. Não é, não. O melhor dia da minha vida hoje. Eu adoro a Luciana. Eu sou muito ruim. Eu adoro a Luciana porque ela fala... Tchananã. Quando ela acha que alguma coisa é muito legal. Só que às vezes ela perde um filtro. Então ela fala tchananã pra qualquer coisa. Fala qualquer coisa pra mim, Bubis. Qualquer coisa. Tchananã. Só que não é assim. Às vezes ela fala assim... Calçou o tênis, hein? Tchananã. Pra nada. 3, 2, 1, show. Ih, não... O viagem veste pra prada. Tá no menorcinho. Não faz não. Vai, Bubis. Olha, eu falei. O diabo veste pra prada. O diabo. Olha só. A prada. A prada. A prada. Qual é a... Qual que é a prada? Vai. A divagada do diabo. A divagada do diabo. Boa. Aí, ó. Lu, reage. Aqui, ó. Deixa eu ser beleza. Acho que não podia ter uma prada aqui, não é não? Lu, 2x2. 2x2. Vamos lá. Tu tá deixando eu ganhar. Não deixei não. Não, cara. Eu tô deixando. Você sabe? Ó, quem acertar essa agora... Quem acertar essa agora... Já ganha essa rodada. Tá. Então, ó. Agora vocês têm que prestar atenção. Preparadas? Vamos lá. Vai. Se beber no caráter. E aí? Perda meu. Empatou? Outro. Empatou. Então vamos mais um. 3x3. Vamos lá. 3, 2, 1. Porra. Não acredito, galera. Calma, peraí. Dica boy. Dica boy, cara. Tá muito... Move o menino lobo. Porra. Luciana. Tem um tigre na pele. Se qual foi o roteiro que colocaram um navio num voglio? Deu dica aí, deu dica aí. Eu nunca vi o filme do voglio. Ups. Nossa, eu deixei. Ó, eu vou dar uma dica top. Quem quer ser o milionário? Essa é a dica. Ó, 3,14. Pi. As aventuras de pi. Porra. Meu Deus do céu. Esse é o quê? Eu sei que ele foi tremear, mas eu não vi esse título. As aventuras de pi. Mas você não lembra que ele ficava dentro de um bote com um tigre? Não. Vocês não lembravam disso? Eu nunca assisti. Porra. Então, ó, 3 a 2. Você começou bem e você deixou ela ganhar de você. Eu desconcentrei. Eu me desconcentei pelo seguinte. É que a minha calça tá abrindo aqui porque eu tô meio gold. E eu tô ficando nova. Tchanana? Tchanana. Aí, então, gente, eu vou botar aqui. 4 a 3. Tô ficando pelada, tá, gente? Pô. Mas ninguém vai ver, não. Por quê? Se olhar... Eu quero a outra. Tchanana. Agora é o seguinte. São 5 pra você. Ela não pode chutar. Tá. Tá bom? E depois 5 pra ela. Porém, se você não souber, vai pra ela. Entendeu? Tá, tá. Então, preparada? Pode. Vamos lá. Vai. Caralho. Tem uma dica no emoji. Porra, não. Alguém sabe? Eu vou apontar pra um emoji. Eu vou apontar pra um emoji. Não, não. Não, não. 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 Já sabe, Sérgio. O justiceiro? O justiceiro, porra! Aí sim, Luciano. Vamos lá. Planeta dos matados. Porra, também? Se não soubesse o que é. Vai. Eu vou deixar os 3 símbolos repetidos. Eu não sei se é pra infertizar ou se é a quantidade. Caraca, eu nem tinha percebido isso. As duas formas são dicas, pô. É, as duas formas são dicas. Hum, improvável... Não, não. Improvável é uma parada. Improvável é um barbichas. Bem que ela lembrou de um agora. Não, eu pensei no filme do DiCaprio, que é com Scorsese, que foi indicado ao Oscar, só que eu não lembro a porra do nome do filme. Ai, meu Deus do céu. Não vai chutar? Eu não lembro, cara. Eu lembro que era o filme com DiCaprio, que era do Scorsese, que foi pro Oscar. E eu vi o filme, mas eu não lembro, não. 5, 4, 3, 2, 1. Não sabe? Prenda-me se for capaz. Não. Mas foi bom. Esse é o filme do Leonardo DiCaprio. Prenda-me se for capaz. É, é, é. É, é, é. Se for capaz, nossa. Ou ela tava pensando aquele que tem o Jack Nicholson. Sabe um que tem o Jack Nicholson, o Leonardo DiCaprio, que era esse que você tava pensando? Eu acho que é. Esse é do Scorsese. É. Mas o Prenda-me se for capaz é foda. Não é, não vou dizer qual é. Nossa, pode dizer aí, porque... Vai lá. Esse não vou revelar. Esse aí vai voltar pra vocês. Não, não. 3, 2, 1. Vai. É, o negócio lá do Benjamin Button. O negócio do Benjamin Button mudou um pouco o nome, mas eu vou aceitar. Não, cara. O nome do filme é só Benjamin Button. Em português ou não? Em português é como? Não. Curioso caso. Ah, eu sou do Benjamin Button, tá vendo? É verdade. Eu vou aceitar porque eu falei antes, então. Bora mandar com o fundo. Vai lá. Quarto. 3, 2, 1. O último, tá, Lu? Tá. A Lu acertou quantos? 3. Eu só errei o do... Eu só errei o do Leonardo DiCaprio. Vai lá, 3, 2, 1. Beber no caso? Não. Bubis? Galera, esse esse ouf está muito fácil. Noiva defunto? Noiva cadáver. Cadáver? É, eu ia falar isso. Mas não é. Esse está muito fácil. Vou dar mais uma chance para as duas. Quem falar primeiro, eu vou dar uma dica aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 4. 4 casamentos de funeral. Porra, que filme é isso? Nunca vi. Eu também nunca vi. Tá, 60 da tarde. Tá, 60 da tarde. Isso não tem 60 da tarde. Quatro. Quanto é que está? 7. 4. 4 a 3. Agora está 7 a 4. Ah, minha irmã, mas agora é minha vez, né? Então vamos lá. Mas, gente, pelo amor de Deus. Se não está 60 da tarde, porque eu não vi. Você está no quadro certo. Vamos lá. Gente, se eu não fechar aqui, ela está bem morrendo. Agora, Lu, você tem que torcer para a Bubis. Se a Bubis errar, está 4 a 7, né? Quer dizer, está 7 a 4. 7 para a Lu e 4 para a Bubis. Se a Bubis errar os próximos 3, você ganha. E aí quem ganha vai para o negócio? Não, quem ganha fica do lado de fora. Ah, misericórdia. Vamos embora. Vamos lá. 3, 2, 1. Preparada, Bubis? Aham. Vai. O Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera. Muito bem. A gente tem que dar de mim é bonitinho. Eu, na vida, quero comer. Ah, isso é fácil. Essa é bem fácil. Comer, amar e rezar. Caralho. Meu Deus do céu. Você tem qual o seu problema? Qual o meu problema? O que filme é esse? Comer, rezar e amar. Meu Deus do céu, Bubis. Só mudeu? Mas, pô, mudou o título do filme. Ponto para a Luciana. Não, tadinho. Você falou o nome certo logo depois. Mas eu falei a premissa. Não. E aí, produção? Tudo bem, tudo bem. Eu aceito perder. Ponto para a Luciana. Eu quero fazer boazinha. Ponto para a Luciana. Então, chegamos agora. Eu quero ir para o chroma key. Eu não quero. A gente chegou num momento onde, se a Bubis errar, nem precisa continuar o jogo. Se a Bubis errar, nem precisa continuar o jogo. Sabe por quê? Crama aqui. Porque está 8 a 5. E a gente só tem mais 3 rodadas. Então, se a Bubis errar e a Luciana acertar, já era. Preparada? 3, 2, 1. Vai? O rei do show. Não. Luciana sabe? Acho que eu sei. Qual? O discurso do rei. Acertou. Vitória de Luciana da Luíza! E agora, senhoras e senhores, vamos ter a avant-première do filme mais aguardado desta semana. Nós vamos para o chroma key. E vocês vão ver. Aqui. É como aqui eu li. Chroma, ali. Senhoras e senhores, chegamos ao grande momento onde Luciana da Ulísio, campeã desse emoji de hoje, vai criar um filme para Bubis interpretar. Só que a Luciana disse que também queria passar vergonha. Então, num momento do filme, quem vai assumir o roteiro sou eu. É, boa. Então, você começa e você vai ter que preparar o momento para você entrar. Tá certo? Tá. Preparada? É um filme de quê? Eu que te pergunto. É um filme de quê? É um filme de suspense. De suspense. Fala uma palavra. Amizade. Fala uma palavra. Qualquer palavra. Alcatra. Amizade Alcatra. Vai ser esse o nome do filme. Preparada? Eu pensei na carne, mas também tem um mistério. O filme de Alcatra. Caraca, mas Alcatra, ela decumeu Alcatra. Você não pode saber, meu amigo. O filme vai ser criado agora. Meu amigo. Então, a avant-première começa agora. Tudo que Luciana falasse, vai ter que reproduzir. Em três, dois, um. Não. Julieta era uma menina que estava com muita vontade de comer Alcatra. Ela não sabia o que fazer naquele dia, a não ser comer Alcatra. Ela desejava, ela ansiava pela Alcatra. Então, ela foi ao mercado e falou, ai meu Deus, eu vou comer a minha Alcatra. Eu vou comprar a minha Alcatra. E chegou lá, ela não viu a Alcatra. Ela ficou parecendo uma psicopata. Ela precisava de Alcatra. Ela pensou em matar pessoas. Ela pensou em roubar o mercado alheio. Ela pensou em fazer nosso, nem aquele sentido que eu falei. Mas ela, ela pensou então e caçar a própria Alcatra dela. E ela falou, eu vou caçar. Vou caçar a Alcatra. Até que ela encontrou sua maior inimiga, Antônia Carlos Alcatra. E as duas começaram uma luta de espadas. A espada compreendo, ela já perdeu um braço. Julieta perdeu o braço. Julieta está sem um braço. É louco, mas tudo bem. Até que a Antônia Carlos Alcatra perdeu uma perna. E a Antônia Carlos Alcatra. E a Antônia Carlos Alcatra. Até que ela descobriu que sua espada na verdade é uma bola de criança em formato de cachorro. E a Antônia Carlos Alcatra. Então ela descobriu que ela era mineira e falou uai, que dor. Uai, que dor. Uma OVNI voou sobre as duas e elas falaram. Nós precisamos ser amigas. Nós precisamos ser amigas. Nós precisamos ser amigas. Se nós não formos amigas, os ETs vão acabar com a gente. Os ETs vão acabar com a gente? Deixa eu apoiar a minha perna em você. Não chegue muito a perna. E aí o ET falou Oi, meu nome é Antônio Carlos. E o seu? E aí, Antônio Carlos? Eu quero o Capra. Nós não respondemos. É, Julieta e... Pode me chamar de... Até que elas começaram a escorrer num tobogã gigante. Que isso é um tobogã gigante? O chão nem dá pra ver nada. Foi então que elas conheceram um bonecão do posto. E o bonecão do posto disse Garotas, vocês têm que buscar o conhecimento. O conhecimento leva à perfeição. E elas discutiram. O que que isso quis dizer? O que que isso quis dizer? Tem no telecurso? E aí, a Alcata deu um tapa na cara da Julieta. Lembrando que a Alcata não tem perna e a outra não tem brava. até que então a Alcata depois de ter dado o tapa na cara de Julieta falou você se fodeu. Mas aí é você. E Julieta lembrou que odiava Alcata e cortou outra perna. Onde é Alcata? Ela engorda. Caiu a calça. e então Julieta enlouqueceu e montou em cima de Alcata como um cavalinho. Não era assim que se monta num cavalo. Ela não sabia montar num cavalo. E foi então que ela foi até os Campos Delírios, um bairro no interior de São Paulo para comprar Coração de Alho. Fim. Caralho! É o pior filme do mundo. Muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito bom. Muito ruim. Porque ela não teve beijo técnico. Você queria ver. Volta aqui. Obrigado, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito bom, muito bom. Espero, Luciana, tem algum recado para deixar? Calma, amiga. Eu comi pão de alho. É, não vale a pena. Luciana, sigam a Luciana nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais? Arroba Luciana da Ulizio no Instagram. E também tem o meu canal que vai voltar em breve. Então já vão lá se inscrever no canal dela. Arroba Luciana da Ulizio. Você e suas redes sociais? Instagram arroba apenas Bubis e o YouTube é Bubis Barros. Então vão lá. E no YouTube tá Luciana da Ulizio, tá? Sigam elas no Instagram. Sigam elas lá. Se inscrevam no canal delas lá. Deixem o seu like nesse vídeo. Se inscrevam nesse canal. Compartilhe e aguarde o próximo emoji. E agora o beijo técnico.